Energia do pó, energia do pó, energia do pó, do pó Definitivamente, agora o Brasil tem um pré-treino de responsa Energia do pó, meu irmão Atlética, parabéns, parabéns pelo pré-treino E te digo mais, o negócio foi tão sério, tão sério Que eu fui chamado a atenção na academia Eu simplesmente estava pegando as anilhas e estava jogando Jogando as anilhas para ver se encaixava nas máquinas Sabe o que é isso? Piração, meu irmão, piração O pré-treino é bom, você gosta de coceira? Caraca, esse coça, esse coça Coça tanto, coça... Calma Galera, foi dado meu relato Não vou falar com posições dele Tem muita gente falando aí Vou deixar aí embaixo só para desencargo de consciência Ui!